O projeto aborda como a produção de documentários e permite participativos com as comunidades do Movimento Sem Terra, pode promover a inclusão produtiva rural e dar visibilidade a outros modos de subjetivação. Esse projeto foi desenvolvido pelo Labinter, na UFSM, com apoio do edital CNPq, MINK, e ele conta com duas pesquisas anteriores. Uma pesquisa produzida no Labinter, com apoio do edital Proext, que é sobre a produção audiovisual em dispositivos móveis voltados para a educação e pesquisa realizada pelo pesquisador Félix Reboledo em seu mestrado. O objetivo central desse projeto é incentivar as experiências locais das comunidades do Movimento Sem Terra no Rio Grande do Sul a parte de experiências inovadoras culturais, quanto à produção e disseminação do conhecimento via as tecnologias digitais e a distribuição online em rede. O projeto foi desenvolvido com as comunidades do Movimento Sem Terra do Rio Grande do Sul. Nosso primeiro contato foi com o MST em Porto Alegre, que nos abriram oportunidades de participar da Romaria da Terra em Tapos, Rio Grande do Sul. Após isso, tivemos contato, através dos técnicos da Coptec e da EMATER, com alguns assentamentos específicos, como Tito Paceretã, Jóia, Júlio de Castilos e Chiapeta. Nesses assentamentos nós trabalhamos com alunos e professores das escolas do Movimento Sem Terra, com os agricultores que trabalham com a agricultura familiar e com os técnicos da Coptec e da EMATER. O projeto começou com uma introdução sobre o estudo do cinema, sobre a produção de vídeo e uso de dispositivos móveis, para que os participantes pudessem, através dessas informações, sair e produzir os seus próprios vídeos. Na produção de vídeo, nós trabalhamos com alguns grupos, como um grupo de mulheres, dentro dos assentamentos de Tito Paceretã e Jóia, nos relatando a importância do papel da mulher dentro dos assentamentos sem terra, como com a família Potter, que nos relatou sobre a importância da agricultura ecológica. Ainda com a família Val Soler, que nos mostrou todo o ciclo da produção do queijo dentro de uma agroindústria. Todo esse material foi editado e está sendo disponibilizado no YouTube, dentro do site do Labinter, e está futuramente disponibilizado dentro do Codata, que é um aplicativo que o Labinter está desenvolvendo no FSM. Foram realizados de 4 a 5 encontros nas escolas e nos assentamentos com as comunidades, onde foram trabalhadas noções básicas de composição de imagem, fotografia e produção de vídeo. Os participantes se mostraram bem envolvidos, devido à estrutura descontraída dos encontros, a participação em uma pesquisa acadêmica de maneira diferenciada, a oportunidade de uma experiência criativa fora da estrutura disciplinar e com tecnologias digitais, a colaboração entre os colegas de novas maneiras, a aprendizagem de conhecimentos práticos que poderiam levar para casa, o uso de câmeras e tablets que normalmente não teriam acesso, e a produção de mares diferenciadas que refletiam suas realidades. Contudo, a principal dificuldade do projeto foi o envolvimento contínuo dos participantes, uma vez que essas oficinas eram atividades extracurriculares. Outra questão também foi que os participantes, a maioria, não tinham dispositivos móveis em casa. Precisamos entender a comunicação midiática sobre outra perspectiva. Para isso, problematizamos alguns conceitos, como memória, micropolíticas do cotidiano, produção midiática, produção criativa, produção de subjetividades e pesquisa-criação. Após a realização das oficinas e verificada a capacidade de comunicação das comunidades para gerar a produção de vídeos, observou-se que essas tecnologias digitais e suas técnicas de comunicação podem ser aplicadas para uma variedade de propósitos. Para documentários, como fonte de material para informações, para manutenção de mecologia e de práticas técnicas e sociais, para a autoafirmação e apresentação da vida cotidiana da comunidade, para a promoção da solidariedade e da expansão das redes sociais, para fins educacionais, sociais e econômicos, para uma inclusão social rural e para a expressão criativa de subjetividades. O projeto não se restringiu unicamente a produzir vídeos, mas principalmente de propiciar o espaço para a expressão de subjetividades e dar voz a questões que, em geral, não são colocadas na mídia. No sentido de potencializar e promover a expressão de subjetividades, buscamos mudar o foco de produção de um objeto para o ato de descobrir criativamente o seu modo de produção. Assim, não é uma questão de buscar um produto final na produção de vídeos, mas requerer familiaridade com a tecnologia e apreciação das possibilidades comunicativas e expressivas da mídia. Isso está em consonância com a abordagem de pesquisa-criação, onde aprender se torna uma experimentação lúdica com a tecnologia e as técnicas. Deste modo, os participantes adquirem sentido na atividade de criação e descoberta, no lugar de estarem preocupados no resultado final do produto. Isso não quer dizer que estamos diminuindo a importância da realização de um produto final, mas buscamos que os usuários, iniciantes, encontrem o potencial da tecnologia e suas possibilidades abertas e descobertas. Entendemos que é mais importante encorajar a experimentação e a descoberta no lugar de simples apreensão de um padrão estético e técnico. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí 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 Bruna E aí 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 O projeto problematiza como as novas práticas mediáticas produzidas dentro das oficinas puderam promover outras micropolíticas do cotidiano e fomentar a inclusão produtiva rural. Precisamos utilizar a mídia para integrar e envolver as pessoas em outro modelo de comunicação, onde elas têm um maior papel político e social. Isso implica em considerar as tecnologias digitais e as mídias, além de meras entidades tecnológicas, e avaliar suas relações quanto à ativação e realização da diferença e da invenção dentro de uma sociedade baseada em um novo paradigma ético-estético. Legenda Adriana Zanotto